Vamos lá. Vamos lá ver um... Vamos lá. É verdade. Os temas... Vou paralisar aqui, vou colocar. O YouTube... Está no canal AMBRA University School of Legal Studies. Ótimo, o professor Tiago está aqui conosco. Professor Tiago, tudo bem? Ah, bom. Eu não esqueço os meus orientandos, não. Professor Tiago. Quem que te orientou, Aldir? Foi a Cíntia? Foi a Cíntia que te orientou, Aldir? O Aldir não está nos ouvindo. Seja bem-vindo, Rodrigo. José Júnior, meu querido aluno, que estava comigo no Office Hour. Elisandra, Ana Carolina, Anne. Sejam todos bem-vindos. O professor Tiago está realizando um ajuste aqui. E logo, logo ele estará conosco. Todos aqui vocês são... Tem algum aluno aqui, além do José Júnior, que esteja fazendo graduação, mestrado na AMBRA? Ah, que legal, Vanderlei. Legal. Seja bem-vindo. Ah, vou abrir aqui, então, para vocês. É que esse canal tem que... Eu passei para vocês digitarem, mas eu vou pegar aqui o link onde ficam as palestras. Só um instante. AMBRA. Um instante. Não, Aldir. O importante é que você está aqui conosco. Ah, bom. Aí você realmente... Alcides, eu lembro dele. Só um instante que eu vou passar para vocês. Quer ver, gente? As palestras, inclusive a transmissão ao vivo, agora, quem estiver com a internet com problema, ou queira acessar de uma forma mais tranquila, elas estão nesse link aqui. Ah, sim. Sim, a professora Camila, né? Ela dá a metodologia aqui na AMBRA. É verdade. Isso. Bruno, seja bem-vindo entre nós. Giovana, seja bem-vinda. Estou vendo algumas pessoas chegando aqui. Nilvan, seja bem-vindo. Aqui, esse é que é o link, gente, para vocês assistirem as palestras que já aconteceram. Ó, temos a presença do Bruno. O Bruno está estudando com o professor Tiago, não é isso, Bruno? Agora? Legal. Aqui, o Bruno. Quem é mais que está estudando com o professor Tiago agora, nesse momento? Ah, só estou vendo o Bruno. Bruno de João Pessoa. Bem, pessoal, o professor Tiago está entrando, tá? Nós estamos resolvendo aí alguma questão de ordem técnica. Ele vai entrar, provavelmente, pelo celular, né? E vai funcionar. Então, peço aí a compreensão de todos. Aqui temos alguns profissionais que não conhecem a AMBRA. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser também fazer algum esclarecimento. Então, nós estamos aqui na primeira semana do nosso ciclo de palestra durante esse momento de pandemia, onde nós convidamos alguns professores para conversar com vocês sobre uma série de questões jurídicas e sociais relacionadas à pandemia. A professora Rosane foi a primeira palestra, não é isso, professora Rosane? Sim, sim. Abriu o ciclo, né? Abri e não larguei. Estou aqui em todas as palestras. Isso. Com alegria. Se eu escolhi o meu microfone correto, está correto aqui o meu microfone. É isso, professora Rosane. E a boa aí as palestras, né? Vamos ver aqui se o professor Tiago já deve estar instalando aí no celular dele, né? E qual foi o tema da sua palestra mesmo, professora Rosane? Foi sobre o Covid-19 e a questão do impacto sobre as relações de consumo. Especificamente nós tratamos sobre a rescisão e a revisão dos contratos, né? Quais seriam as possibilidades. E foi uma palestra muito interessante. Foi uma oportunidade muito legal para eu poder estudar, aprender, refletir, conversar com os alunos. Foi bem legal. Eu gostei muito da experiência, muito mesmo. Foi bem legal. Tivemos também a palestra do professor Ricardo, né? Sim, que assim como o professor da tarde, ele falou sobre os impactos também do Covid-19, né? Nas relações de trabalho. Tivemos o professor João Genor, que tratou dos aspectos fiscais. Tivemos uma professora lá do Rio Grande do Sul que tratou sobre... A professora de Neia. É isso, sobre os aspectos carcerários. Tivemos uma resolução do 62 do CNJ, se eu não me engano. Recomendação 62 do CNJ. Tivemos ontem um professor da UERJ, né? Tratando sobre a questão Brantes, né? Daniel Brantes, não é isso? Daniel Brantes, isso. Ele é professor da AMBRA, na verdade. O professor Daniel é professor de mestrado aqui na disciplina de... Arbitragem, né? Obrigada, Laís. Ele fez o doutorado na UERJ, né? Nossa! E ele domina tudo de resolução alternativa de conflitos, né? Nossa! Exatamente, exatamente. E aí tivemos também a professora Natália, também, falando sobre soluções de conflitos. Tivemos também o professor Arthur. Hoje nós tivemos o professor Dalton. Agora estamos encerrando aqui, vamos encerrar, né? Com o professor Tiago. E quem eu esqueci? Então, a professora de Neia, que falou dos reflexos da recomendação 62 do CNJ. O professor Arthur, licença de Estado. O professor Jorge Genô falou de medidas fiscais. E o estado de calamidade pública, né? A professora Natália falou sobre a questão de como tirar o melhor dos mecanismos de resolução de conflitos nesse tempo de crise generalizada. O professor Rafael Dresch, que falou sobre contratos e responsabilidade. E responsabilidade civil, verdade? Pronto, o professor Tiago. O celular, não é isso, professor Tiago? Acho que o seu microfone ainda não está ligado, meu caro Tiago. Deve ter algum lugar aí que você liga o seu microfone no seu celular e nós vamos ouvi-lo. Por enquanto, seguimos sem ouvir o professor Tiago. Mas já já ouviremos. O professor Tiago Odon é uma das pessoas que eu conheço que mais consegue conectar bem direito, filosofia, economia e política. É algo raríssimo você conseguir conectar esses temas com excelência, como o professor Tiago consegue. Então, tenho certeza que teremos hoje uma grande palestra encerrando aí essa semana desse ciclo que nós convidamos alguns professores. Na verdade, fizemos meio que um desafio aos professores para produzir uma palestra no meio desse contexto de pandemia. Vamos ver se a gente consegue ouvir o professor Tiago agora. E aí, professor Tiago, está funcionando agora? Acho que eu ainda não consigo te ouvir. Deve ter algum lugar aí para você aumentar o volume do seu microfone no seu celular, não sei. Eu consigo te ver, o teu microfone te parece. Como é que está? Agora, agora conseguimos ouvi-lo, tá? Então, vou deixar com a professora Rosane para apresentar o professor Tiago Odon. E vamos seguir aí para essa palestra em Serra Noiva. Professor Tiago, seja bem-vindo. Nós podemos começar? Sim. Ótimo. Boa noite. Então, vamos lá. Boa noite. Estamos começando mais uma palestra aqui no ciclo de palestras sobre os aspectos jurídicos e sociais do Covid-19, o coronavírus. Na noite de hoje, nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os aspectos, sobre a questão dos impactos socioeconômicos, o desafio político do coronavírus. O palestrante é o professor doutor Tiago Ivodon. O professor Tiago, ele é doutor em sociologia, mestre em direito e políticas públicas e especialista em direito penal e processual penal. Cursou o Summer Institute in Law and Economics na Universidade de Chicago. Atualmente, ele é consultor legislativo no Senado Federal e professor do Instituto Legislativo Brasileiro e do mestrado da AMBRA University. Professor Tiago, é um grande prazer e uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. Eu me sinto particularmente muito lisonjeada de conhecê-lo aqui e estar com o senhor, pois eu também gosto muito de análise econômica do direito e entusiasmo. Já li textos seus e estou muito feliz com essa oportunidade que a AMBRA me concedeu de estar aqui. Então, seja muito bem-vindo entre nós e tenha uma excelente palestra. Eu vou aqui abrir o espaço para o senhor colocar os slides, se o senhor desejar, tá bom? Boa noite, boa palestra para o senhor. Obrigado. Eu consigo mover esses slides, Alfredo? O Alfredo, tá por aí, não? Ah, tá, agora eu consigo. Sim. Ok, eu não estou me enxergando aqui, mas vocês me enxergam, né? Ou são os slides? Conseguimos vê-lo. Nós conseguimos te ver e te ouvir bem. Sim, e também vê-lo e os slides. Ok, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu não estou conseguindo me ver, mas eu estou vendo os slides. Eu tive que acionar aqui o celular, porque eu estou com algum problema no meu computador. Mas espero que estejam todos me ouvindo bem e me vendo bem. Tá tudo aqui, né? Professora, Alfredo, tudo ok? Tiago, estou aqui, tá? Pode seguir, se tiver um... Posso seguir. Te interrompe e fala. Muito bem. Vamos lá. Então vamos começar? Depois desse distúrbio inicial. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Ambra o convite para dar essa palestra, essa contribuição. Espero que vocês tirem proveito dela. O título, então, da palestra é o coronavírus, os impactos socioeconômicos e o desafio político. Então vamos explorar um pouquinho. Eu vou seguir esse roteiro que está aqui. Primeiro, nós não vamos aqui falar de machismos e nada, nem opiniões. Eu vou trabalhar com o que a ciência tem produzido sobre o assunto nas últimas semanas. Vou trazer alguns papers para vocês aqui, de vários autores. O que o pessoal está falando sobre isso? E o que isso pode subsidiar a decisão política, que é o objetivo primário aqui da palestra. Então eu vou seguir esse roteirinho aqui. Eu vou apresentar inicialmente um modelo epidemiológico para vocês, que está sendo bem utilizado por outros papers. Ele está sendo reproduzido ou de forma direta ou indireta por outros papers. Ele acaba sendo um modelinho básico, que foi dado em um tratamento macroeconômico para ele, nesse paper, que nós vamos explorar. Está sendo um modelinho básico. Ele está sendo repetido e citado bastante. E o que é interessante nesse modelinho que a gente vai ver, é que ele fala um pouquinho e lança algumas dúvidas sobre esse trade-off, essa troca que tem se falado entre saúde e economia. A regulação não tem muito sentido nós falarmos de uma dicotomia entre saúde pública e economia. Como já bem disse aí nas redes sociais, o economista Thomas Conte, todo dano à saúde acaba se traduzindo em um dano econômico. Se nós estamos doentes, estamos em casa, não podemos ir, não podemos, estamos recuperando de uma doença, isso vai se traduzir o quê? Não tem o tempo para estudar, não tem o tempo para o trabalho, não tem o tempo para produzir, para consumir, etc. Isso se traduz no custo econômico também. E assim como o custo, assim como um dano econômico, ele pode, parece que ele se traduz em um dano à saúde também. Uma recessão econômica, um estado de crise econômica, o estado arrecada menos impostos, se ele arrecada menos, ele financia menos a saúde pública, o saneamento básico, isso pode se traduzir em mais doenças e mais mortes. Então não tem muito sentido a gente falar numa dicotomia, mas esse modelinho macroeconômico nós vamos explorar aqui. Ele lança algumas luzes sobre esse trade-off entre severidade de uma possível recessão econômica e as consequências desta infecção para a saúde pública. Depois nós vamos tratar um pouquinho de análise de custo-benefício fundamental para a decisão política, para o processo decisório político. Uma pergunta que a gente pode fazer inicialmente é a vida tem um valor monetário? É possível impor um valor à vida e com isso fazer política pública, elaborar legislação? Vamos tratar disso então em seguida. Depois vamos falar um pouquinho sobre a alocação de risco. É um tema importante, já que várias empresas estão aí inoperantes, lojas fechando as portas. Então muitas vezes temos aí uma brigazinha entre eficiência e valores jurídicos. Eficiência vai ser a nossa palavra-chave nessa palestra. Alguns juristas não gostam dela, outros gostam bastante. Eu sou um deles. Vamos falar muito sobre eficiência durante essa palestra. Então vamos falar um pouquinho sobre a alocação de riscos. Depois, cartel de crise. Uma possível medida bastante usada. Não é bastante usada, pouco usada por países. A história registra poucos usos desse instituto. Mas ele é interessante quando o Estado não tem muito dinheiro para injetar liquidez na economia. O que se fazer quando não há dinheiro? E por fim nós vamos usar um pouquinho de filosofia do direito. John Rawls. Um contraponto ao utilitarismo que nós vamos usar bastante aqui no texto. Ele dá um suporte moral para essa política de lockdown horizontal que estamos passando atualmente. Ele está muito em uma contenção vertical, um lockdown vertical, horizontal. Mas o John Rawls é um cara que pode ser utilizado, teoricamente, para a legitimidade, um suporte moral nessa política que está em vigor de contenção horizontal. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos falar então de eficiência. Vamos desesquentar os motores, falar um pouquinho de eficiência. Nós vamos usar muito essa palavra durante a palestra. Constituição Federal, artigo 37, capital, a ela, esquecida, o que se fala? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, UDF, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eficiência é um dos princípios da administração pública. Eficiência é método. Eficiência não se confunde com justiça. Mas é uma coisa para eu te dizer para vocês. Uma lei ineficiente, uma política pública ineficiente, certamente gera injustiça, porque gera desperdício de recursos sociais. Vamos seguir aqui? Passamos por uma pequena, eu gosto de falar isso com meus alunos, passamos por uma pequena revolução jurídica, há dois anos atrás, quando a nossa lei de introdução, nós, nós, do direito brasileiro, esse decretozinho aí, 4.65742, foi alterado pela lei 13.655 de 2018, uma alteração fundamental, uma pequena revolução jurídica no nosso direito. O que é que diz lá o artigo 20? A mistéria administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos observados, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. O que é isso aqui? Isso aqui dá um fio para aquela palavrinha mágica que nós estávamos vendo, eficiência, consequências práticas da decisão. Então nós vamos tratar um pouquinho aqui de análise econômica do direito. A economia é muito importante porque ela oferece uma teoria do comportamento humano, essa teoria da escolha racional, é uma teoria muito competitiva, muito forte, o direito não conta com nada parecido. Então, quando tratarmos de consequências práticas da decisão, a economia oferece subsídios valiosíssimos. Então, como falamos aqui, vamos falar aqui de consequências práticas da decisão, como aquilo vai tocar você no dia a dia. Então vamos falar aqui, vamos abordar isso sobre o olhar da eficiência. Eficiência na literatura econômica, quando se fala em eficiência, normalmente os economistas estão falando de maximização de riqueza total, ou maximização de bem-estar total. Ou seja, desde que aquilo provoque um excedente, maximiza riqueza, mesmo que haja um prejudicado, se há uma possibilidade teórica potencial de compensação, aquela lei ou aquela política pública é considerada eficiente, se ela maximiza a riqueza. Então, a eficiência aqui é maximizar a utilidade, maximizar o bem-estar social, quando há um constrangimento da escassez. O dinheiro é escasso, o orçamento é escasso. Então, o que podemos fazer ao menor custo possível? Que objetivos podemos alcançar ao menor custo possível? Como maximizar a utilidade dado um orçamento fixo? Então, vamos tratar um pouquinho disso aqui. Eu acho que esse slide... Quando falamos de eficiência, nós vamos citar aqui, durante alguns slides, vocês vão encontrar a palavra otimização, ponto ótimo. Então, vamos falar de eficiência. Maximizar a utilidade, maximizar o bem-estar social. Como é otimizar? Nós vamos usar a palavra de uma forma, às vezes, no senso comum, corriqueiramente, mas vamos tratar de forma técnica aqui, otimizar o ponto ótimo. É maximizar, vamos maximizar a riqueza constrangidos pela escassez. Então, nós podemos pensar aqui nessa... Estamos todos aqui isolados, quarentenados, por causa dessa pandemia. Nós permanecemos isolados porque estamos maximizando o que? Cada um de nós, saúde. Abrimos mão de lazer, do trabalho, de contato com amigos, com familiares. Não é um custo, mas a cada dia que decidimos ficar em casa, esse benefício marginal, que significa o que? Na margem, sua decisão na margem. No caso aqui, unidade de tempo, cada dia a mais. Nós estamos extraindo maximizando saúde. Isso é útil para mim. Então, eu vou ficar em casa. Empresas, elas vão... Comércio, as portas fechadas, as empresas, elas também, né? Elas permanecem fechadas até o ponto em que aquilo não é possível mais, né? Temos aí um custo marginal também. Temos aí um fluxo de caixa. Até que ponto eu consigo manter minhas portas fechadas? Eu tenho custos fixos, não tenho que pagar salário, eu tenho que pagar aluguel. Até que ponto eu vou ficar com as portas fechadas? Eu tenho uma aluguel aí, né? Então, maximizando, então, esse ponto ótimo, normalmente, é quando esse custo marginal se iguala ao benefício marginal. Então, quando a coisa não vale mais a pena continuar fazendo aquilo, nós mudamos. Nós mudamos, né? Então, há um risco. Então, quando a gente fala de uma política ótima de contenção, há um risco de desobediência civil. As pessoas começarem a checar, isso já está sendo falado, as pessoas começarem a ver que não vale mais a pena se manter isoladas. Falta informação de qualidade. A autoridade pública não está conseguindo comunicar de forma clara. Não está dando informação. O prejuízo custo marginal está crescendo. Então, há um risco aí de desobediência civil, as pessoas, os nálios autônomos, a economia informal, pequenas empresas, pequenos negócios, começarem a reabrir as portas. E o Estado não vai conseguir conter esse movimento de massa. Então, o impacto ótimo é o máximo que a gente pode retirar. Então, quando esse benefício marginal, na margem, unidade após unidade, ele se iguala ali ao seu custo marginal. Quando o custo começa a superar, as pessoas têm que mudar a estratégia. Então, é isso que estamos falando, como nós falamos aqui de otimização, política ótima de contenção do governo. Nós estamos falando, então, nessa perspectiva. Então, nós vamos iniciar aqui com esse modelo epidemiológico. Dado essa introdução inicial, com esses conceitos básicos aí, o que com ele vem em mente. E quando falamos, um outro detalhe, quando falamos de maximização, otimização, dada a escassez, nós estamos falando também de escolhas, trade-offs, como a gente chama aqui, na literatura econômica, trade-offs, escolhas. Dado o orçamento fixo, um governo, ele precisa fazer escolhas. Eu vou contratar mais médicos ou vou contratar mais policiais? Eu vou construir mais presídios ou vou construir mais creches? Então, dada a escassez de dinheiro, nós temos que fazer escolhas. Então, tem esse estudo aqui, que eu trago para vocês inicialmente, para começarmos a esquentar os motores aqui. do Enschbaum, rebelo e trabão, recente, macroeconomia da epidemia. Então, uma conclusão importante desse estudo aqui, ele fala, há um treinor entre severidade da recessão econômica e consequências de saúde pública da epidemia. Existe esse treinor, essa troca. E um estudo recente também, do Correia, Luke e Vener, trouxe pela primeira vez evidências empíricas de que políticas de lockdown produzem recessão econômica. Estudaram aí a gripe espanhola, lá no início do século XX, o efeito disso em algumas cidades norte-americanas, e ali analisaram os efeitos econômicos dessa política de lockdown. Então, temos evidências empíricas e temos esse modelo, vamos trabalhar aqui com esse modelo, é um modelo matemático, mas a boa notícia é que já temos aí alguns estudos em tempos já começam a sair sobre isso. Então, vamos entrar aqui nesse modelinho, é um modelinho importante que está sendo replicado aí por vários planos que estão sendo propostos por especialistas para tratar e combater o coronavírus, a Covid-19, vários planos, tem do Paul Homer, tem do Thomas Friedman, etc. e eles estão se fundamentando basicamente o ponto de partida é basicamente o que esse modelinho aqui vai comunicar. Então, esse texto aqui, esse paper, ele parte de um modelo epidemiológico lá da década de 1920, ele dá um tratamento macroeconômico para esse modelinho. É um modelinho matemático, um modelinho que tem três informaçõezinhas, ele é bem simples, infectados, pessoas suscetíveis à doença e pessoas recuperadas, que se tornam imunes. Então, o fim da epidemia se dá quando a maioria de uma população fica imune, imune ao vírus, então, o ponto de vista da vacinação, etc. Então, esse modelinho vai trabalhar com isso, com essas premissas, e o modelo macroeconômico, ele vai trazer algumas informações adicionais, ele trabalha com a taxa de mortalidade de 1% do coronavírus, que se tirou lá da experiência da Coreia do Sul, a Coreia do Sul colheu muitas informações, fez testagem massiva, né, então, aparentemente, parece que é o dado mais confiável em termos de taxa de mortalidade do vírus. Então, usou o caso da Coreia e usou também aquela fala da Merkel na Alemanha, Angela Merkel, de que, possivelmente, 65% da população ficaria infectada, 65%. Bom, colocando isso aqui, né, ele começou a trabalhar esse modelinho epidemiológico com a seguinte, com o seguinte detalhe, né, esse modelinho epidemiológico, como ele, inicialmente, concebido na década de 1920, ele trata aí esses estados de saúde, né, infecção, recuperação, como estados exógenos, né, eles são dados, né, o comportamento das pessoas, ele não interfere na evolução da infecção, né, qual o tratamento macroeconômico que é dado com esse modelinho que a gente vai, que ele começa, que torna ele mais interessante, né, as decisões das pessoas sobre consumo e trabalho, né, tem efeito no seu estado de saúde. Então, na medida que a infecção vai crescendo, vai evoluindo, as pessoas começam a ver na televisão, tem informação, elas mudam o comportamento, né, elas mudam o comportamento, elas vão, elas vão aplicar, a elas, medidas de distanciamento social, evitar aglomeração, ficar em casa, com tensão, etc. Então, as pessoas reagem, com a informação, as pessoas reagem. Então, esse comportamento social é o que é adicionado aí, é esse modelinho macroeconômico. Porque se deixarmos sem esse tratamento, sem esse tratamento macroeconômico, eu vou passar aqui, o modelinho original aplicado ao Brasil, você acaba conseguindo essa curvinha aí, né, vejam só, né, essa curvinha não responde ao comportamento social, ao distanciamento social, as decisões que as pessoas estão tomando de reter o consumo, reter a produção, etc. Então, se vocês levaram, se vocês verem essa curva, né, exponencial, se deixarmos apenas esse modelo matemático, né, com esses estados de saúde de 5 grados, né, de forma exógena, vejam só, lá para o final de março teríamos quase 9 mil casos, né, para o final de março. E hoje nós estamos aí em torno de 3.500 casos confirmados, 3.500 casos confirmados. Então, não vamos ter 9 mil casos no final de março, 30 de março. Então, é por isso que esse tratamento é interessante, esse tratamento macroeconômico é interessante para conter um pouquinho, né, esse modelinho. Então, vamos lá, então vamos entrar aqui dentro dele, olhem para esses gráficosinhos, o desenho, a linha azul, né, a linha pontilhada é aquele modelinho epidemiológico original, né, que não leva em conta as decisões das pessoas. O que está em azul leva. Então, o primeiro modelinho, como a gente vê nessa curva aí, aplicada ao Brasil, temos ali um número de infectados muito alto, né, fiz aí o primeiro gráfico no início, né, muito alto, né, o pico lá, muito alto. No segundo gráfico, provavelmente, né, com o pico alto, no segundo gráfico, as pessoas suscetíveis a adquirir a doença caem, né, e o processo de imunização, o terceiro gráfico é mais rápido, né, por causa de imunização da pessoa que se recupera mais rápido. Agora, esse modelinho, se eu estou olhando lá no segundo gráfico, na segunda, na parte de baixo aí, na soma aí, é o quinto gráfico, né, é o seguinte, isso, esse gráficozinho aí, onde está a setinha verde, né, vocês veem que ali, aí trata justamente da queda do consumo, né, econômico aí, gerando recessão econômica, né, o desaquecimento da atividade econômica, aí, né, o consumo agregado. Então, vejam aí que a queda na linha traçada de preto, ela é pequena, né, temos um pico muito alto no início, de curta duração, e a queda é pequena. O que é interessante, agora, vamos aplicar, então, vamos dar um tratamento macroeconômico para esse modelinho, vamos colocar a decisão das pessoas sobre, sobre consumo e trabalho nele, né, como as pessoas respondem naturalmente, espontaneamente, voluntariamente, ao ritmo, à velocidade da infecção. Então, agora, vamos olhar para as linhas, a linhazinha azul, né, e no primeiro gráfico, lá, infectados, é bem menor, né, as pessoas vão tomar medidas de distanciamento social, vão ficar em casa, vão ficar aglomerações, então, obviamente, cai, né, e o decorrência lógica no segundo gráfico, o número de suscetíveis de pessoas à doença, obviamente, aumenta, e o processo de imunização no terceiro gráfico, ele é mais lento, né, ele é mais lento, obviamente, ele é mais lento. Agora, o que é interessante, vamos voltarmos lá para aquele quinto gráfico, lá embaixo, né, do meio, lá de baixo, é, em compensação, o castigo na atividade econômica é muito maior, né, o castigo na atividade econômica é muito maior, porque não tem uma depressão expressiva aí, né, em relação a esse, né, quando damos esse tratamento macroeconômico. Então, há um, realmente, há um trade-off aí, entre, segundo esse modelinho, entre recessão, a severidade da recessão econômica e as consequências de saúde pública da epidemia. Vamos seguir aqui adiante. Muito bem, com base nisso, esse paper que eu citei para vocês aqui no início, ele propõe uma política ótima. Qual seria, então, política ótima, a lei, não me apareceu de novo, ótima, maximização do bem-estar, né, balanceamento entre custos e benefícios, né, qual seria política ótima de contenção, né, com base ali. Continuamos com a linha azul, que é aquele modelo macroeconômico, de tratamento macroeconômico, e agora temos, essa política ótima é a linhazinha tracejada aí de preto, né, política ótima. Então, o que é interessante, o que seria uma política ótima de contenção na visão desses autores, né, maior contenção quando o número de infectados é alto, menor contenção quando a população imune cresce, né, temos aí um balanceamento de custo-benefício, então, o que ele, o que ele encontra são esses gráficos aí, né, uma contenção menor no início, né, como se fosse uma contenção muito rigorosa no início, o custo social seria muito alto, né, teríamos poucos infectados para você, né, fazer uma contenção tão rigorosa no início se tínhamos poucos infectados, né, então está preocupado com esse balanceamento de benefício e custo, né, então, é, então, então, vocês veem aí no terceiro gráfico há um retardamento também do processo de imunização, né, e lá no quinto gráfico a recessão econômica ela é muito mais severa, vejam lá no quinto gráfico, né, chegando ali vinte por cento de queda da atividade econômica, né, então seria uma política ótima, né, de tratamento, de combate ao coronavírus, então tem um trade-off aí, claro, né, então, qual é a ideia aqui? Uma política ótima ela segue a taxa de infecção, contenção, um lockdown mais rigoroso se a taxa de infecção está subindo, maior o número de infectados, né, casos confirmados. Uma flexibilização, um afrouxamento dessa política de contenção se a população imune fica mais numerosa, né, então você afrouxa, né, então, essa é a ideia básica que está em vários propostos aí de planos de combate ao coronavírus que estamos vendo aí, adotados por especialistas, pelos governos em geral, né, essa ideia de escalar a contenção com o tempo, escalar, isso está sendo aplicado, realmente isso foi aplicado em vários países, várias cidades, aqui em Brasília, estou aqui em Brasília, um governador aqui aplicou justamente essa política de escalar a contenção, o lockdown, no tempo, né, de acordo com o desenvolvimento, o ritmo da infecção, da cidade da infecção. Claro que, não com mais informações de qualidade, às vezes mais por medo de prevenção, mas isso foi feito, né, iniciou-se de forma gradativa, né, inicialmente fechou as escolas, deixou os bares e restaurantes abertos, com o espaçamento entre as mesas, e aquela coisa foi progredindo com o tempo, até que ele fechou todo o comércio com o tempo, né, e justamente é isso aqui, é o que esse modelinho aqui está dizendo, né, e uma política ótima de otimização, né, então nós vemos esse padrão repetido aí por vários governantes mundo afora, né, vamos passar aqui, então, então existe esse tremor, que é importante, esse modelo, é um modelo matemático, mas é importante e isso está sendo feito, né, bom, falando disso, esse gráfico aí correu à imprensa, todo mundo já viu isso, nos jornais, na televisão, na internet, o tal do achatamento da curva, né, então você achata a curva, né, você, com medidas de isolamento social, de isolamento social, de contenção, de lockdown, você achata a curva para que não traga um problema para o sistema de saúde, né, no sistema de saúde não tem que sobrecarregado, né, o problema, o problema dessa política é que ela se estende no tempo, né, como estamos vendo aí, temos lá no modelinho anterior, né, ela se estende no tempo, o que provoca uma maior pressão sobre a atividade econômica, a queda da atividade econômica é maior, né, então há um sobrecarregamento aí de um sistema de saúde por mais tempo, qual é o problema do achatamento da curva, vamos usar aquela palavrinha de novo, da otimização, é o risco do achatamento em nível subiótico, subiótico, né, um balanceamento que já é, talvez, mais custo do que benefício, né, o que se for acontecer, um achatamento em nível subiótico, falta de informação, né, falta de informação nós precisamos prestar, para ter informação dessa taxa de infecção, taxa de infecção importante no modelinho que a gente acabou de ver, né, uma política de compensão ótima, ela responde à evolução da taxa de infecção, né, um balanceamento adequado entre benefícios e custos, né, tem que maximizar o máximo que pode bem-estar social, né, e por menos custos à sociedade, então nós precisamos de informação, informação, testagem massiva, precisamos testar, 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 temos que ter os kits, temos que ter o uso da vigilância comunitária, o Brasil, naquela crise do H1N1, 2009, 2010, nós criamos aí uma infraestrutura de medição, de testagem, naquela época, né, então temos uma rede de vigilância comunitária que monitora o influenza, né, desde 2009, que foi criado, né, até por recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos essa infraestrutura, precisamos dos kits, precisamos testar a população, precisamos de informação, ou seja, temos que testar segmentos aleatórios da população e ver a evolução dessa taxa de infecção, precisamos de informação, 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 né, porque o sobrecarregamento de saúde num tempo longo, né, nós precisamos dessa informação para otimizar essa polícia de contenção, então vai durar menos tempo, vai durar menos, mais tempo, menos tempo, né, vamos flexibilizar a partir de quando, vocês veem que as autoridades públicas, elas estão tendo dificuldade de nos informar isso, né, estamos aqui isolados, quarentenados, né, mas não temos informações muito precisas, né, do ritmo, da taxa de infecção, nós não temos um horizonte definido para frente, né, para durar mais tempo, então, parece que empresas fechem as portas, né, vai gerar falência, vai gerar desemprego, etc., e tem outros custos também, custos psicológicos, né, nós vamos estar atendidos daqui a pouquinho, mas, é, o problema do sobrecarregamento, com esse achatamento da curva, na saúde, por um tempo longo, são essas mortes invisíveis, né, se você, para todo o sistema de saúde voltado para combater coronavírus, as pessoas podem morrer de outras coisas, né, né, a pessoa que espera lá uma transfusão de sangue, um transplante de órgão, um cateterismo, tá lutando ali contra o câncer, etc., e tal, né, então, temos mortes invisíveis que podem adivir desse sobrecarregamento do sistema de saúde por um tempo longo, né, então, nós temos que otimizar a política de contenção, como é que faz isso com informação, necessidade de testagem, então, o que é que os governos estão fazendo? vamos conter o isolamento, o lockdown, para colhermos informação sobre esse inimigo, esse vírus, né, e nos prepararmos para lutar contra ele, né, temos aí várias, várias medidas que estão sendo tomadas, né, de ajuda econômica para, né, os mais vulneráveis, justamente para se preparar para isso, né, para começar a ter testes, para comprar os respiradores mecânicos, né, para tratar dessas pessoas, então, estamos nos preparando, né, mas, precisamos de um horizonte temporal, né, informação. Sobre o risco de, nós falamos disso, desobediência civil, né, nós temos aí algumas notícias, né, a classes mais baixas, classes sociais mais baixas, mais vulneráveis, estão resistindo a esse lockdown, a esse isolamento, hoje eu já vi notícias sobre os caminhoneiros, ameaçando parar, então, temos ali autônomos, pequenos negócios, esse pessoal tem uma taxa de desconto alta, ou seja, eles descontam muito o futuro em relação ao presente, o horizonte temporal deles é mais curto, né, essas pessoas, elas, o dinheiro, a comida da terça-feira depende do dinheiro feito na segunda-feira, né, então tem um horizonte temporal mais curto, né, a gente chama de taxa de desconto alta, eles descontam mais o futuro em relação ao presente, ou seja, a gente tem um forte incentivo para furar o lockdown prolongado, um lockdown prolongado, então, isso é o risco do achatamento em um nível subótimo, então, como quem gosta da teoria dos jogos, né, nós temos um problema de falta de cooperação social advindo disso, né, que as pessoas cooperam, né, uma cooperação voluntária social, as pessoas cooperam no sentido de beneficiar o grupo, né, e não atender seus interesses egoísticos, né, quando temos pessoas que querem investir no futuro, né, taxa de desconto baixa, tem informação, né, e temos uma leite de suade, né, com poder de suazório, né, então, temos aí uma situação que está impondo aí testes, exames compulsórios para os remitentes, né, ameaça, ameaça de, de uso da polícia para isolamentos cautelares, né, prisões domiciliares cautelares, etc. e tal, né, então, isso é importante, a dissuazão da lei, né, a autoridade pública tem que convencer, né, agora, isso tem um limite, né, quando temos várias pessoas com uma taxa de desconto alto que precisam sobreviver, podemos ter uma massificação aí, um processo alto de desobediência civil que a dissuazão da lei nada vai funcionar, nada vai resolver porque o Estado não vai conter, não vai ter recursos para conter essa massa de pessoas retornando aí às suas atividades diárias, ou seja, o lockdown, é, como vimos nos gráficos anteriores, ele tem um limite, né, ele não pode ser, é, a política tem que ser muito bem pensada, é, o tempo tem que ser muito bem pensado como a gente viu nos gráficosinhos do modelo, né, sob pena de não funcionar, né, o achatamento é nível subótimo, ele, é, pode jogar tudo por água abaixo, não é isso? Muito bem, vamos seguir aqui? Inicialmente saíram estudos, aí o Imperial College, dizendo aí de meses, né, de contenção, mas houve um erro, né, reconheceram um erro metodológico, tá, eu gosto desse estudo aqui do Thomas Puey, cientista social, na verdade a contenção, não precisa ser de meses, né, mas de semanas, né, o objetivo é controlar R, o que é R? É a taxa de transmissão, né, transmission rate, que eles chamam de R, né, que aumente, inicialmente, parece que em média, né, uma pessoa infectada, ela consegue infectar outras duas ou três, né, então essa é a taxa, esse é o R, duas a três pessoas, então se o R é maior do que 1, se o R é maior do que 1, a infecção cresce exponencialmente, então para R maior que 1, vocês estão vendo aí, esse gráficozinho, vocês devem estar vendo esse gráficozinho aí o tempo todo na televisão, R maior que 1, tem um crescimento exponencial aí da evolução do coronavírus, né, então a ideia é manter esse R no máximo igual a 1, menor do que 1, né, muito bem, então não fazer nada, vocês veem essa curva preta, né, temos um crescimento exponencial, tudo isso de mitigação, né, tá em vermelho, né, nós também temos um crescimento exponencial, menos rigoroso, mais temos, e o Thomas Puello propõe algo com base, né, naquela mensagem do modelo, que tratamos dele no início, aqui nos primeiros slides, né, um clique de contenção, né, otimizada, que você se prepara para o inimigo, um período curto de tempo, e depois vai flexibilizando, né, uma contenção inicial, que se chama derrima, o mastelo, ou que vai durar de 3 a 7 semanas, e depois flexibilização, né, já com a taxa de imunização, o ritmo da imunização mais acelerado da população, temos aí a dança, o dedense, que ele chama de dedense, né, você tem que administrar, qual é o objetivo? Controlar o R, o R não pode ser maior do que 1, né, então vamos explorar mais um pouquinho isso aí, já falamos isso aqui, muito bem, o que é que vamos fazer, então? Essa política ótima aí de contenção, conforme aí o gráfico do Thomas Puey, né, aprender sobre o vírus, né, testar, precisamos de informação, aprender o comportamento, a taxa de infecção, né, tem que ter pessoal, tem que recrutar pessoal, né, tem que comprar os ventiladores mecânicos, né, tem que testar massivamente a população, né, tem que adotar medidas de isolamento, sanitário, etc, e tal, né, o Estado brasileiro já está se movendo, né, aprovamos aí um Estado de calamidade pública, o que dá espaço fiscal para o Estado, né, ele não precisa cumprir a meta fiscal do ano, o que abre espaço fiscal para gastar, né, então é uma preparação importante, né, as pessoas ficam em lockdown e o Estado se prepara para combater o inimigo e depois flexibiliza, né, com maior taxa de imunização, maior informação sobre a evolução e você tem a dança, né, a dança que o objetivo é justamente manter R, né, manter R abaixo de 1, né, manter R abaixo de 1, porque se R começar a crescer de novo, você vai ter que retornar a políticas mais rigorosas de isolamento, né, então você tem que administrar o R, né, a gente vai evitar ali, se abre o comércio, mas evita grandes aglomerações, né, e vai administrando como pode. Vamos seguir adiante? isso aqui é um lado interessante, o que dá, coloca mais luz sobre aquela ideia, aquilo que eu falei para vocês do tempo, o tempo é importante da política de contenção, do tempo importante, uma política ótima de contenção, o tempo dela é importante, porque olha só, isso aqui, são os dias, o Tip Morgan, eles fizeram aqui um gráfico bem interessante, didático aqui, os dias que negócios resistem antes de quebrar, com base no fluxo de caixa, né, vocês estão vendo aí, restaurante de 16 dias, eu tenho que mover isso aqui porque eu não estou vendo direito aqui, retail markets, né, 19 dias, né, serviços de lavanderia, etc, vocês vêm aqui, 21 dias, etc, ou seja, essa é a importância de se otimizar a política de contenção com base em informação, né, porque o custo pode ser alto, né, empresas falerem, gerar muito desemprego, então, os autônomos, os informais, a economia informal no Brasil, ela é de quase 15% do PIB, é gigantesca, isso é um problema, né, microempresários, pequenos empresários, pequenos negócios, né, boa parte, a maior parte da atividade econômica do Brasil são compostos de pequenas empresas, então, isso é relevantíssimo, né, a otimização da política de contenção. Vamos seguir? Muito bem, o Thomas Pueyr, então, ele oferece aqui, em coerência com aquele modelo macroeconômico que a gente jogou lá no início, né, então, uma política de contenção, né, tentando controlar o R aí, no máximo, igual a 1, né, então, isso aqui é bem interessante, esse gráfico, esse desenho que ele propõe, né, vejam aqui a evolução do R, aqui na esquerda, né, R ali alto, 2,50, depois 2, 1,50, a ideia é trazer o R para debaixo daquela linha pontilhada vermelha, né, então, está aí, essa ideia de se escalar, escalar a política de contenção. Aí, nos primeiros, nos primeiros quadradinhos ali, nós, claro, nós temos um bônus aí, clima quente, né, a faixa etária da população, o perfeito da população, escravorece o ritmo de infecção, claro, essas são coisas, né, exógenas, mas o que é interessante é a gente baixar a R, né, testagem agressiva, né, medidas sanitárias, lavar as mãos, o álcool em gel, né, mapear o contato social, né, várias lojas aí começam a medir a temperatura das pessoas, né, não sei se vocês já passaram por isso, supermercado, se você entrar no supermercado, tem funcionário ali medindo a temperatura, né, então, tudo isso você vai, é, controlando o R, né, até você passar para políticas mais agressivas, de fechar, fechar clubes, né, fechar bares e restaurantes, tudo isso aí vai ter uma gravação no R, como vocês estão vendo aí no gráfico, né, fechar escolas, etc. Então, a ideia é manter o R ali, sobre controle até um, porque acima de um, como vocês viram, se criamos uma função exponencial, não é? Muito bem, isso aqui é importantíssimo para nossos governantes, para a decisão política, para o desafio político que estamos falando aqui. fazer uma análise de custo-benefício de todas as medidas, escolher estratégias que contribuam para reduzir o R, que mais reduzem o R a um menor custo, né, políticas ótimas de contenção, reduzem o R a um menor custo. Então, o Thomas Cray propôs esse gráfico aqui, com alguns números hipotéticos, mas é bem interessante, você pode guiar, guiar a autoridade política, né, então aqui, você pode fazer medições aqui de R, você precisa de testar, você precisa de informação para fazer isso, né, então, como é que você pode escolher as políticas com base no impacto delas? Então, ele tem uma, tem, vocês estão vendo aí, um jogo que ele propõe aqui, ele propõe aqui números para R, né, o que aquela política pode, o impacto, o impacto pode dar no R, para reduzir o R, e o impacto econômico dessas medidas, né, fechar clubes, fechar escolas, fechar bares, essas ferramentas, todas elas aí têm um custo, né, vocês estão vendo aí, essas unidades monetárias aí, né, então, é importante que a autoridade política, ela faça as análises de custo-benefício, né, para decidir se implementa ou não a política, né, então, esse é um gráficozinho muito interessante, né, que o Thomas Pouy propõe, né, olhando o R de um lado, estratégias que podem reduzir o R ao menor custo possível para a sociedade, justamente buscando maximizar bem-estar social, né, podemos pensar isso em uma função de perda, né, minimizar custo social, né, podemos ver a perspectiva de ganho ou de perda, né, então, esse gráfico é muito interessante, né, o que orienta a decisão política, orienta a decisão política, no lado de custo-benefício, né, vamos seguir adiante, então, vamos voltar um pouquinho para essa ideia de recessão, gestão do tempo, né, já falamos, já tem um estudo aí, já traz aí alguns efeitos econômicos de medidas de combate a vírus, essas viroses, né, então, temos evidências aí em Correia, o Luque e o Verne, que realmente gera-se recessão econômica, né, muitas consequências possíveis, né, outros efeitos colaterais, né, agitação social, conflito civil, saques, criminalidade, colapso do tecido social, se tivermos, né, lockdowns muito prolongados, né, subótimos, né, uma curiosidade, o que eu coloquei aqui apenas para, né, uma curiosidade para vocês, o economista Arthur Orkan, ele propôs o índice de tristeza, acho que o único que a Vini que propôs o índice de tristeza, ele propôs o índice de tristeza, seria a taxa, seria a soma da taxa de desemprego com a taxa de inflação, ou seja, se temos aí uma taxa de desemprego de 10%, mas uma taxa de inflação de 5%, nós teríamos, né, um índice de tristeza de 15%, né, então, é interessante isso, porque você pode medir se as pessoas estão ficando mais tristes ou menos ou menos tristes com a evolução desses índices aí, de desemprego e inflação. E o Benjamin Friedman, né, ele alertou para consequências morais dessa tristeza aí, consequências morais de maior infelicidade. Então, é interessante, então, esses isolamentos muito prolongados, subótimos, né, que geram infelicidade, uma das consequências que o Benjamin Friedman já mapeou em situações semelhantes, foi diminuição de doações para a caridade, pessoas simplesmente diminuem suas doações para a caridade, aumento de nepotismo, de racismo, outras formas de intolerância, de preconceito. Afloram fluxos antidemocráticos, né, então, daí, muitas pessoas, sociólogos, estão falando de colar de tecido social se tivermos uma política de contenção prolongada, né, que são as externalidades. Muito bem, e também há um custo psicológico relevante, tem um paper do Brooks Webster e outros autores interessantíssimos sobre o custo psicológico da quarentena, mapearam aí outras quarentenas de outras crises epidemiológicas, e chegar à conclusão que o isolamento dessas quarentenas prolongadas, elas geram estresse, ansiedade, raiva, baixa produtividade, baixa concentração, insônia, relutância ao trabalho, etc. Às vezes, esses efeitos permanecem por vários meses após o fim da quarentena. Então, isso é muito interessante no que comunica novamente é importante, sublinha, o engelho que o tempo é importante, gestão do tempo é importante. Muito bem, criminalidade, é um assunto que eu gosto, se estamos falando dessas consequências econômicas, falando desse trade-off, que esse modelo informa, aquele modelo macroeconômico que citamos no início da palestra, existe, bem documentado na literatura, uma relação entre desemprego, salário e crime. Aí, tem essas robustas na literatura. Eu trouxe algumas aqui para vocês. 1% de aumento no desemprego tende a gerar de 3% a 5% de aumento em crimes contra a propriedade. a criminalidade tende a aumentar entre 9% e 18% durante períodos de grave recessão econômica. Por isso, o crime se apresenta sensível à existência de oportunidades de emprego para homens de baixa qualificação. Isso é simplesmente, isso é especialmente preocupante para a realidade brasileira. O nível de emprego na população de baixa qualificação, isso é importante o resultado dos índices de criminalidade. Em outro paper, aqui do Cerqueiro e Moura, do Daniel Cerqueiro lá do IPEA, para os homens de 15 a 65 anos de idade, 1% de aumento da taxa de desemprego está associada a um aumento de 2,1% da taxa de homicídio na cidade em questão. Em relação aos homens jovens de 15 a 29 anos, um aumento de 1% da taxa de desemprego está associada a um aumento de 2,5% na taxa de homicídio local. Ou seja, nós temos aí esses efeitos colaterais, essas externalidades negativas com uma recessão econômica. muito bem, isso torna, nós já começamos a falar disso, no gráfico lá do Thomas Cueil, como é importante fazer análise de custo-benefício de cada política e estratégia que está sendo adotada. Qual é o custo de você fechar o comércio? Qual é o custo de você fechar escolas? E qual é o benefício? Se o benefício compensa o custo? Nós temos na literatura duas abordagens principais sobre análise de custo-benefício, a Human Capital Approach e a Women's Pay Approach. Essa Human Capital Approach é utilizada pelo nosso sistema judiciário quando vai calcular indenizações civis sobre ondas de homicídio, lesão corporal. aquilo que o agressor paga para a vítima ou para a família da vítima se a morte procura-se aquela pensão que vai ser paga para a vítima ou para as famílias da vítima e se faz indenização. Então aqui a Human Capital Approach é para calcular o custo de uma vida. Aquela pessoa foi morta, como é que você vai indenizar a família dela que dependia para se sustento do trabalho daquela pessoa que foi assassinada? Então a Human Capital Approach vai projetar renda para trabalhar com renda projetada, expectativa de vida, quanto tempo essa pessoa viveria ainda, vai pegar a taxa de expectativa de vida do brasileiro naquela localidade, a participação da força do trabalho, qual é o salário que uma pessoa recebia, etc. Então vai começar a projetar renda. Então você acaba produzindo um valor para aquela vida perdida. Então as pessoas uma vida perdida tem um custo social. As pessoas aquela vida perdida que você deixa a sociedade a sociedade perde porque aquela pessoa deixa de consumir, deixa de investir, deixa de produzir. É uma vida perdida. Então isso tem um esteto econômico. Então isso aí é calculado. Então o judiciário usa isso para calcular essas indenizações por exão corporal e homicídio. Renda projetada, expectativa de vida, participação na força do trabalho, etc. Outra abordagem que você pode usar para calcular esse valor na vida é a unha estupeia que é a mais usada. ela é mais objetiva e mais empírica, digamos assim, porque ela está pela disposição das pessoas em pagar por aquilo. As pessoas em geral elas trocam dinheiro por risco. Nós na nossa vida diária nós trocamos dinheiro por risco o tempo todo e podemos calcular o valor de uma vida com base no nosso comportamento. Por exemplo, quantos de vocês pagariam 50 mil reais a mais por um carro que oferece uma probabilidade menor de morte em 5%? Esse carro aqui, esse modelo novo oferece um risco menor em relação a todos os outros modelos do mercado um risco menor de morte em caso de um acidente grave um risco menor aí nós conseguiríamos reduzir a probabilidade de morte em 5%. No nosso modelo de carro 5% nós conseguíamos reduzir a probabilidade de morte. Mas para isso você vai pagar 50 mil a mais no preço do carro. Quantas pessoas fariam isso? nós fazemos isso o tempo todo trocamos o dinheiro por risco o tempo todo. Então por exemplo essa metodologia de o INSTU tem disposição a pagar se tem uma cidade de 10 mil habitantes vamos supor que alguém vai morrer aleatoriamente naquele ano você consulta as pessoas que moram naquela cidade quanto é que você estaria disposto a pagar para evitar essa morte? As pessoas vão dar valor vamos criar aqui um fundo público para investir aqui na redução de risco quanto você estaria disposto a pagar para evitar essa morte? Então com base na média desses valores aí coletados você pode dar um valor à vida. Vamos supor que o valor médio coletado tenha sido de 500 reais nessa cidade. é para multiplicar 500 por 10 mil Então qual é o valor da vida? 5 milhões de reais. Então essa é a abordagem do Willian Estupea Pouche ou seja as pessoas elas no seu dia a dia elas atribuem valor à vida. Um trânsito interessante do Rafael Pereira Almeida e Cristiano Oliveira eles calcularam o valor estatístico de uma vida justamente com essa metodologia de exposição das pessoas a pagar. Enquanto está disposto a pagar por aquilo ou ser compensado naquilo isso trabalha com essa ideia de eficiência que vem a gente falando desde o início da palestra de eficiência que maximiza bem-estar. Então a disposição das pessoas de pagar pela redução do risco atividades laborais que impõem maior risco tem que ser maior as pessoas vão exigir um pagamento maior de salário e menor risco vão exigir um pagamento menor e claro o custo marginal de aumentar a segurança dessas atividades para as empresas. Então com base nisso nessa disposição das pessoas de pagar pela redução de riscos laborais esse estudo chegou aqui a alguns valores sobre valores estatísticos de uma vida ele varia lá entre 4.4 milhões e 5.1 para homens e para mulheres oscilia entre 2.3 e 3.4 milhões usando essa metodologia do Win-Is-to-Pay Approach vamos usar isso aqui daqui a pouco só para dar uma notícia para vocês eu trouxe aqui Vale a Vale tem um relatório esse cálculo de vida é algo comum os governos precisam fazer isso para implementar políticas públicas e as empresas nos seus regimes de compliance elas tem que calcular risco bons regimes de compliance incluem cálculos de risco monetizado ele tem estudos depois que houve aquela queda da barragem Mariana a Vale soltou um relatório sobre o valor da vida no caso de uma indenização no caso de uma nova tragédia quanto eles têm que indenizar as famílias nesse estudo a Vale chegou a esse valor cada vida valia 2,6 milhões de dólares e não só isso em caso de uma tragédia como essa o desenvolvimento de uma barragem que destrói uma cidade você vai ter que indenizar índices domésticos veículos etc e tal e tudo isso é calculado a Vale tem no relatório dela ela segrega a classe econômica classe A B C e D o veículo na classe A seria em torno de R$ 17 mil na classe B e E seria R$ 12 mil até o valor de sofá fogão TV tudo é calculado segregado por classes socioeconômicas vejam que interessante eu peguei isso aqui na denúncia do Ministério Público agora na barragem de Brumadinho vejam aí que interessante esses itens utensílios domésticos o valor deles valores referenciais por classes socioeconômicas que ajudam a são referências para indenizações civis para as indenizações temos aqui eu trouxe aqui também só por curiosidade vários papers usando essa abordagem do INNESTO PAY disposição a pagar vocês veem aqui é possível você encontrar vários valores para a vida dependendo da situação nesse primeiro paper aí para vocês terem uma ideia o pesquisador perguntou para as pessoas quanto estava disposto a pagar por uma unidade de cuidado coronário para reduzir a morte por ataque cardíaco reduzir em 0,002 por que eu falei disposto a pagar por uma unidade de cuidado coronário para reduzir o seu risco de ataque cardíaco em 0,002 as pessoas responderam 76 dólares aí multiplicou pela quantidade de pessoas deu 38 mil reais o custo da vida temos aí também a pesquisa para riscos de viagem como eu estaria disposto a pagar para você reduzir o seu risco de morte em viagens de avião já nesse estudo aqui a mesma metodologia como eu estaria disposto a pagar por uma redução de x por cento no seu risco de morte em viagens de avião se encontrou 8,4 milhões de dólares por custo da vida de uma vida nesse outro estudo aqui aqui foi risco de morte de câncer quanto eu estaria disposto a pagar para reduzir sua morte de câncer na probabilidade x encontrou-se 1,2 milhão então nós temos aí vários estudos que calculam o custo de vida são comuns as grandes empresas precisam fazer esses cálculos seus regimes empresas com donos regimes de compliance precisam fazer esses cálculos então tudo é calculado aqui é a vida podemos atender o valor monetário a vida por mais que seja odiosa essa ideia para algumas pessoas mas isso é importante como eu disse para vocês naquele exemplo do carro nós sim diretamente fazemos isso o tempo todo nós estamos o tempo todo trocando dinheiro por risco no tempo todo então vamos usar esses valores aí fazer um exercício aqui os economistas estão dizendo que o provável número de mortes do coronavírus seja parecido com o H1N1 que é o que mais espalhado no tempo então o economista Cristiano Oliveira ele fez aqui um exercício de um cenário pessimista um exercício bem informal que ele fez bem interessante o susto de mortes do H1N1 em 2009 morreram cerca de mil pessoas segundo dados do data susto aqui no Brasil ele propôs um cenário hipotético pessimista que o coronavírus provoque 10 mil mortes no Brasil considerando aí o valor estatístico da vida daquele estudo que colocamos lá atrás um valor médio de 3,5 milhões para cada vida naquele primeiro estudo que citamos ou seja 10 mil mortes teremos aí um custo social de 35 bilhões ou seja 0,5% do PIB ou seja seria o custo social da morte de 10 mil pessoas dá para calcular isso? dá 35 bilhões se usarmos o cenário pessimista o cenário 2 aqui que o Ministério da Saúde divulgou logo no início dessa pandemia o Ministério da Saúde propôs no pior cenário possível um milhão de mortes no Brasil com uma infecção de 60% da população com uma taxa de letalidade de 1% que é aquela taxa tirada da Coreia da Coreia do Sul bom neste novo cenário nós temos aí um custo social de 3,5 trilhões pela perda dessas vidas metade do nosso PIB metade do nosso PIB por que é importante calcular isso aqui? vamos passar aqui nós podemos comparar justamente a otimização a eficiência dessas políticas de contenção de lockdown por exemplo se considerarmos esse cenário de 10 mil mortes ao custo de 35 bilhões podemos comparar com esse número aqui gastos públicos até o momento segundo o governo o governo anunciou até o momento cerca de 308 bilhões para ajudar as pessoas os informais os autônomos as pequenas empresas esse seguro social essa rima de seguro social que o governo está preparando isenção fiscal crédito subsidiado a conta 308 bilhões então você pode comparar o custo de 35 bi de um lado o custo de 308 bi do outro para você justamente regular essa política de contenção ele diz que aquele gráfico lá do Thomas Poeio está dizendo então se você não quiser olhar para o lado de gastos públicos vamos olhar então para os números da economia cada 1% de perda do PIB equivale a 73 bilhões de reais mais um exército de pessoas desempregadas então esses números ficam mais interessantes como nós podemos calcular o custo de uma vida tem as autoridades públicas elas precisam desses números tem que estar com esses números recessão eu coloco um alerta aqui importante já falamos disso recessão significa menos dinheiro para investir em saneamento básico o que vai fazer lá na frente o que vai fazer mais mortes estamos falando das mortes invisíveis menos investimento em saúde básica o que vai fazer lá na frente o que vai fazer em mais mortes menos investimento em UTI se você não quiser mais morte desemprego também significa menos pessoas com planos de saúde o que aumenta a demanda do SUS então calcular direitinho o tempo desse lockdown é fundamental porque você pode estar gerando mortes invisíveis lá pra frente então um estudo interessante o único estudo que eu encontrei do Rony e outros autores isso era uma análise longitudinal da última recessão brasileira a crise econômica que tivemos em 2012 entre 2012 e 2017 eles calcularam fizeram um cálculo que aponta uma razão de 0,5 mortes para cada 100 mil mortes a mais trimestralmente a cada 1% de aumento no desemprego a cada 1% de aumento no desemprego quer dizer o desemprego zero a morte então seria esse excedente que eles colocaram no estudo a própria recessão econômica em si por causa do nível do desemprego e por causa da 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 subtração de capacidade de financiamento de saúde pública de saneamento básico isso gera mortes então essa recessão econômica brasileira de 2012 a 2017 teria gerado esse número de 31 mil mortes excedentes ou seja então não só teremos os mortos diretos pelo vírus mas também temos aí mortes indiretas oriundas de uma recessão econômica vamos passar aqui outros dados para enriquecer aqui o debate sobre esse cálculo o cálculo de uma vida tem esse estudo bem interessante do Cerqueiro e Moura a morte de jovens devido à violência custa ao Brasil cerca de 79 bilhões a cada ano 1,5% do PIB nacional então são números importantes que temos que ter em mente a autoridade pública tem que ter em mente para tomar decisão política fundada em evidências isso é fundamental fundada em evidências então esse é um grande desafio político mensurar essa política de contenção de combate ao coronavírus base em evidências e a ciência oferece essa riqueza que temos visto aqui até agora vamos falar agora de um outro assunto que tem tudo a ver com ele com esse que estávamos falando é alocação de risco né vamos voltar aqui falamos dessa lei de introdução as normas do uso brasileiro a autoridade pública deve levar em consideração não apenas valores jurídicos jurídicos abstratos como também as consequências práticas de suas decisões aqui vai uma provocação né esse dispositivo em relação ao CDC o nosso código de defesa do consumidor que ele né é uma é uma ele presume o consumidor como a parte mais vulnerável sempre né em qualquer relação de consumo né o que torna relevante a seguinte pergunta quem deve suportar o risco vou ter aqui um exemplo se a academia do ginásio que ela fecha por 15 dias ela dá para poder se outros 15 dias ao final do contrato o contrato não deve simplesmente perder você vai alocar o risco na academia você vai alocar o risco no contratante né como você vai alocar o risco quem deve suportar o risco em cada esse momento esse sismo negro né esse coronavírus totalmente imprevisível então o direito do norte-americano ele usa um critério bem interessante que é o risco coste dela você vai alocar o risco naquele que pode suportá-lo né de forma mais barata né ele pode suportar o risco de forma mais barata então nós temos duas opções a empresa que pode alocar o risco na empresa né a empresa pode contratar seguro é mais barato pra ela do que uma pessoa se contratar seguro ela contratar seguro a menor custo né ela pode transferir o custo do prejuízo para o preço do que eu vou do serviço a pessoa física não pode fazer isso ela transfere o prejuízo pro preço e ela tem mais facilidades para receber benesses do governo né é mais eficiente eficiência maximização do bem-estar que a empresa suporte o risco né sob esse critério de Liz Costner mas o Calabrese também oferece um autor conhecido da análise econômica do direito tem outra possibilidade o que é que está acontecendo hoje no mundo né as autoridades políticas estão optando por alocar o risco onde a sociedade né a sociedade suporta o risco e a sociedade financeia contributos a perda econômica né fundo emergencial renúncias fiscais créditos de diálogo renda mínima para os mais vulneráveis o governo anunciou aí um salário de 600 reais para os os informais né então quem está pagando por tudo isso somos nós contributos na sociedade então nós estamos suportando o risco o mundo inteiro está colocando o risco na sociedade então é do interesse nossa sociedade que haja uma sustentação econômica nesse momento de lockdown nós temos que sustentar as empresas nós temos que dar dinheiro para as pequenas empresas principalmente nós temos que acionar a figuridade social se preocupar com os autônomos se preocupar com os pequenos negócios com os informais etc para o que? para que preços não subam para que não haja desemprego para que as empresas não venham a falir é do nosso interesse que isso aconteça nós como sociedade é do nosso interesse então qual está a estratégia política que estamos observando no mundo inteiro a alocação do risco está sendo na sociedade é mais eficiente é bem mais eficiente aqui uma um gráfico interessante que eu vi na Globo News esses programas de estímulo econômico como como seguramos essas empresas esses trabalhadores o Brasil está ganhando 2% do PIB Estados Unidos 6.3% Alemanha 12% Inglaterra 17% então é uma crítica que nós estamos gastando muito pouco podemos gastar mas mais mas vejam bem nós estamos atravessando acabamos de sair de uma recessão econômica estamos atravessando um momento difícil estamos com a saúde fiscal abalada nosso espaço fiscal para gastar ele é mais curto então em uma situação como essa trago aqui para vocês um instituto que é pouco falado mas vale a pena dar uma olhada nele o cartel de crise eu me deparei com ele com um colega consultor do senado Carlos Jacques que estudou isso na academia quando temos escassez de recurso público o Estado não consegue usar o orçamento como gostaria não consegue injetar liquidez na economia ou quando dá para fazer isso mas a análise de custo-benefício não favorece a pressão sobre o orçamento público vai ter que aumentar imposto depois vai ter inflação então tudo cálculo custo-benefício às vezes é melhor simplesmente usar um instituto como esse que já foi usado várias vezes na história em que você autoriza você suspende a legislação antitrust legislação os rigores da concorrência e você autoriza a formação de cartéis na economia então em casos extremos de desalocação de recursos econômicos de instabilidade de preços alguns países optaram por fazer isso na história eu cito para vocês a Alemanha e o Japão fizeram isso após a segunda guerra mundial a crise econômica da Indonésia de 1998 isso foi feito a Coreia fez isso na década de 70 e de 80 do século passado os Estados Unidos fez isso depois da grande depressão de 1929 situações extremas de alta vulnerabilidade econômica e que autoridade numa análise de custo-benefício achou por bem que seria menor o custo social seria menor se permitisse a formação de cartéis como que se protege o objetivo é proteger a indústria da concorrência ruinosa manter a capacidade instalada principalmente nas hipóteses em que os custos fixos aluguel salário venham a somar substancial parcela dos custos totais é o que a gente está vendo hoje empresas paradas não produzem mas tem custos fixos tem que pagar funcionários tem que pagar aluguel etc então o cartel ele permite você controlar a produção e você subir preço para proteger setores econômicos vulneráveis então você preço é informação preço é informação é por meio o preço é o que as pessoas são dispostas a pagar pelos bens o preço ele comunica a preferência das pessoas a utilidade que as pessoas retiram dos bens preço é informação numa situação econômica que a gente vive hoje de desarrumação total de falência de desemprego numa situação extrema você gera instabilidade de preços a informação fica nebulosa e você uma das vantagens do cartel é que ele consegue estabilizar o preço claro uma medida de por tempo limitado tem que ter uma revisão periódica fica a ideia é um instituto interessante pode ser usado não há muitos estudos sobre o impacto disso estudos empíricos ele é muito criticado esse estudo é muito criticado muitos argumentam que as empresas tem outras outras alternativas elas podem se juntar o merge as empresas ou fala de joint vantages etc e o estado pode usar o orçamento público e o jetar liquidez na economia que teriam mais custo efetivo enfim mas fica aí a provocação um instituto interessante que pode ser usado por fim para terminarmos um pouquinho de filosofia do direito como é que a gente pode dar um fortalecer essa ideia de cooperação social e da importância das pessoas ficarem em casa respeitarem o lockdown como justificar moralmente isso tem um autor que eu gosto muito que é o John Rawls não se assustem com esses gráficos apenas para orientar aqui a argumentação tudo que nós falamos aqui dessa análise de custo-benefício otimização eficiência isso bebe um pouco do utilitarismo o ser humano ele quer maximizar prazer e minimizar dor essa abordagem utilitarística é uma abordagem que ela vê o agregado ela impõe preço e vê o agregado ela se preocupa com a soma total de bem-estar saldo líquido positivo para a sociedade então medidas eficientes medidas que medidas que maximizam para produzir um saldo positivo de felicidade de bem-estar para a sociedade mas aí trabalha com agregados a população não vê João não vê Maria não vê classes econômicas o que o João Ross oferece em oposição ao utilitarismo é justamente um outro modelo que ele propõe o seguinte as pessoas menos vulneráveis numa crise podemos pensar agora no coronavírus as pessoas menos vulneráveis as pessoas mais beneficiadas então elas não podem ganhar não podem ter qualquer benefício se isso não implicar numa melhora de situação dos mais vulneráveis ou seja as expectativas sociais elas tem que caminhar de forma conjunta os mais favorecidos ganham apenas se os menos favorecidos também ganharem então é um sistema rigoroso de cooperação social que você encontra um outro equilíbrio de eficiência o valor se você usar a eficiência só ela não aponta se tem várias soluções eficientes ela não aponta a melhor resposta o rosto ele traz um valor uma proposta em que você pode apontar um equilíbrio eficiente determinado e com base nessa metodologia você só sai de casa você só pode ser liberado para sair de casa a partir do momento que isso beneficia as pessoas mais vulneráveis as pessoas doentes os idosos etc isso favorece essa política de lockdown horizontal que estamos vendo então esses gráficos apenas querem dizer que temos aí curva de indiferença essas linhas retas significa que os bens as pessoas são complementares os bens são complementares e temos aqui nessa ideia de cooperação social eu quero que vocês olhem o segundo gráfico x1 é uma pessoa x1 x2 é a pessoa x2 tem aqui uma curvinha de distribuição de direitos e deveres que ela vai subindo do ponto o até o ponto p significa que a pessoa x1 ela é mais favorecida em relação a pessoa x2 você vê que ela vai ganhando proporcionalmente mais em relação a x2 ela vai se beneficiando da situação então até o máximo em que essa curva essa curva de oferta e essa curva de distribuição ela atinge ali tangencia ali a curva de diferença mais possível no ponto mais alto então aí temos aí o ponto de equilíbrio esse pontinho lá é o ponto máximo de cooperação social vocês veem enquanto um ganha o outro também ganha veja aí a evolução do gráfico enquanto x1 está ganhando x2 também está ganhando uma proporção menor x2 mas também está ganhando até que se chega a um ponto máximo ali de cooperação social isso é diferente do que a gente vê no utilitarismo o utilitarismo o utilitarismo trabalha com curvas convexas o que significa que algumas pessoas ganham em detrimento de outras utilitarismo clássico então já essa progressão ela já é um pouquinho diferente vejam aí no segundo gráfico vamos tangenciar ali a curva de diferença vai ser já uma curva tem um formato diferente e lá o ponto de equilíbrio ele é um pouquinho inferior olha lá o B inferior a A ou seja o digitalismo ele aceita mais desigualdade ele aceita mais desigualdade ele aceita mais desigualdade então usando Rawls esse desenho de Rawls essa proposta de Rawls é o seguinte olha as expectativas sociais tem que caminhar de forma conjunta os mais favorecidos só ganham só podem ganhar se os menos favorecidos também ganharem então o ponto de equilíbrio não é B o ponto de equilíbrio é A então isso é um autor podemos usar a filosofia do direito ele dá uma justificativa moral para esse lockdown horizontal fiquem em casa e respeitem os mais vulneráveis os idosos as pessoas doentes e etc então é um sistema de cooperação social você só ganha se o outro também ganhar então se o outro estiver perdendo não saia de casa muito interessante esse autor para ser usado para esse momento de crise por fim eu queria trazer um artigo ótimo do economista Cristiano Oliveira que saiu hoje no J deem uma olhada algumas conclusões aqui para a gente fechar esse estudo essa palestra não existem evidências empíricas de que o lockdown que estão sendo aplicados no Brasil sejam capazes nem de reduzir mortes nem de permitir que se reduza o pico de mortes ou seja realizar uma propagada o achatamento da culpa o que é que está dizendo aqui falta de dados falta estudos que trazem relação de causalidade tem muita correlação mas correlação não é causalidade falta estudo que trazem relação de causalidade então nós não conseguimos dizer hoje no estado que está hoje a nossa literatura se fechar escolas causa redução do ritmo da infecção se fechar bares e restaurantes causa redução da taxa de infecção não é possível dizer isso com rigor científico e outro ponto nenhum estudo feito até este momento com dados observacionais tem um lineamento de pesquisa capaz de permitir inferir a respeito de causalidade com isso que eu disse estamos meio que no escuro estamos meio que no escuro mas o que coloca em relevo mais ainda essa busca de otimização dessas políticas de contenção e do cálculo do custo-benefício precisamos de testagem precisamos de informação bom pessoal é isso esse é o desafio político tratamos aqui de vários impactos socioeconômicos dessa crise esse é o desafio dado aí para a nossa classe política obrigado acho que me estendi demais encerro por aqui tá pronto oi professor sabio de agradecer parabéns pela excelente palavra que o senhor ministrou sobre a questão aí dos impactos socioeconômicos e o desafio político do coronavírus professor realmente obrigada pelas informações por todos os dados que o senhor trouxe que não podem ser desconsiderados a ideia da análise econômica do direito é justamente essa é mostrar né que a economia ela vai responder a incentivos a dos incentivos o comportamento das pessoas tá aí né é bom é deixa eu fazer uma perguntinha só é pro senhor que na verdade é tive uma dúvida que é a seguinte pelo que eu consegui perceber professor e se eu tiver errado o senhor me corrige a grande questão que nós devemos assim que nós estamos vivenciando aí é uma crise informacional é é por aí porque assim eu fico pensando até pra dar pra ter escolhas nós precisamos de informações né a questão lá da da simetria informacional da da nós precisamos né até pra ter a redução dos custos de transação no sentido de que até pra ter uma escolha mais eficiente e saber nesse sentido uma escolha mais racional eu preciso de informação e realmente eu acho que é isso que talvez eu tenha passado essa impressão que a sua palestra trabalha muito sobre essa questão da crise informacional e a partir dela a crise de escolhas e aí eu queria perguntar é como melhorar essa situação de assimetria ou de de limitação de informações o que que poderia ser feito para os governantes terem mais acesso é como melhorar esse contexto e depois eu queria tocar numa dúvida que é uma escolha uma dúvida trágica né de uma escolha trágica tão famosa aí né do Richard Posse né o problema de filosofia do direito que os meninos tocaram aqui a Paula e o Nivan daqui a pouco eu falo disso mas se você puder nos ajudar nesse sentido de como melhorar a crise informacional nesse atual contexto é informação é fundamental né até para como eu usei aqui um pouquinho a teoria dos jogos né para se manter cooperação social você precisa de um dos requisitos de informação de qualidade então estamos vendo aí autoridades políticas com discurso muito genérico né elas não oferecem um horizonte temporal para a gente é é quantos tempos nós vamos ficar é é quantas semanas não há dados não sabemos a taxa de infecção a taxa de infecção vai mudando aí é é a depender da região da cidade etc e tal né os governadores não conseguem informar a gente procura esses dados não tem né então qual a única forma de fazer testagem agressiva em massa né então a minha proposta seria usar essa rede de vigilância comunitária que o Brasil construiu naquela crise epidemiológica de 2009 H1N1 e sair testando você tem que você tem que pegar é ir nas comunidades selecionar aleatoriamente né parte da população e de forma penilótica ir testando né pra ver se a taxa tá subindo ou tá descendo é com base nisso é que você vai é mensurar e calibrar a política de contenção muito bom professor e aí eu queria tocar né na verdade eu vou reproduzir um diálogo que está acontecendo aqui no chat entre dois alunos que é a Paula e o Nilvan eu peço licença tá Paula e o Nilvan mas é porque a dúvida o debate de vocês a bacana a Paula é advogada e os Hélio e o Nilvan estão aqui assistindo a sua palestra assim como os colegas do YouTube o Facebook sejam todos bem-vindos eles estão aqui tocando naquela escolha trágica né se eu não estou errada foi até a mesma discussão que veio aí dentro da evolução histórica da análise econômica do direito da questão da escolha trágica da vida ou saúde versus economia eficiência acho que problemas de filosofia do direito do pós acho que foi lá que teve isso na época que eu estudei mas enfim eles estão tocando nesse assunto eu posso trabalhar com um sistema de custo e benefício nessa perspectiva da vida é isso que eles estão de mensurar a vida né de evitar o isolamento em outras palavras eles estão falando é isso ok o Nilvan está falando ah do ponto de vista filosófico humanitário não deveríamos falar em 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 aí a a Paula já coloca uma outra questão bom mas se você não mensurar também você não está cuidando da vida porque tem o outro lado né justamente a crise econômica vem e vai matar também então eu queria que você falasse se possível o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós porque é um problema mesmo de análise econômica do direito né dentro da isso é o o cálculo da vida ele é importantíssimo ele tem que ser feito né as empresas fazem eu mostrei aqui pra vocês o exemplo da Vale né tem que ser feito né referência indenizações o poder público faz pra fazer é política pública ele precisa do custo da vida e nesses momentos para confirmar autoridade que política nós vamos tomar né qual o custo disso nós vamos flexibilizar a polícia de contenção é uma vinculação mais rigorosa. De um lado, você pode gerar mais mortes. Do outro lado, você pode poupar mais mortes. Mas, claro, tem sempre o trade-off, que nós falamos lá. Mas qual o custo econômico disso? Qual o benefício econômico disso? Para você fazer essa comparação, essa otimização, aquele ponto ótimo que nós vimos lá no início, você precisa de número, você precisa de dado. Então, você quantificar a vida é importantíssimo. Por mais que isso seja humanitariamente falando, algumas pessoas tenham dificuldade de fazer isso, de aceitar esse tipo de cálculo, mas não tinha se feito. Dentro desses padrões que estamos colocando aqui, rigorosos de decisão política, análise econômica, etc. É importantíssimo calcular o valor da vida. E, como eu disse, nós fazemos isso indiretamente, sem percebermos. Nós somos máquinas de cálculo de custo-benefício. Nós estamos o tempo todo dia com aquele gráficozinho de custo-benefício marginal na cabeça. Todas as decisões que tomamos na vida é com base naquilo. Nós vamos tomar decisões se o benefício tem um saldo líquido positivo. Nós não vamos tomar decisão. Então, é de um lado para o outro. Então, é importantíssimo que a autoridade política que trabalha, que gere população, a autoridade política, ela gere população. Ela precisa de estatística. Então, é fundamental esses cálculos de custo de vida. A Paula até está comentando aqui, porque nas duas situações haverão mortes. Se você mantém o lockdown e isolamento, vai ter morte em decorrência da crise econômica, né, Paula? Isso. E também, se você estimula o comércio, também vai ter a morte decorrente da exposição ao corona. Então, a ideia é realmente ter essas estatísticas para saber melhor. Isso, né? São sempre escolhas trágicas, né? Vai gerar um nível de morte, dependendo do que seja tomado. Agora, tem que aclarar essa morte, né? Qual o custo dela, social dela, né? E também, dependendo da política de flexibilização ou não, essas mortes invisíveis que eu falei no longo prazo, né? Que não decorrem diretamente do coronavírus, mas decorrem do desemprego, da falta de atividade econômica, né? Eu coloquei alguns dados aqui de alguns estudos. Tem essas mortes invisíveis que vão ser projetadas lá pra frente, né? Então, como é que você vai fazer esse balanceamento? Poxa, vamos afrouxar ou não vamos? Eu tenho que ter números. Então, qual é a projeção? Vai morrer muitas pessoas aqui. E qual é a projeção pra lá? Olha, tem um estudo aqui que diz que é 30 mil em 5 anos. Então, vamos calcular aqui. Com base no balance, fazer. Não, não vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Então, a autoridade política precisa desses números. Não tem jeito. Sim, sim. E tá, até pra eliminar o achismo e a irracionalidade na tomada de escolhas e decisões, é melhor mesmo ter os dados, né, professor? Verdade. Claro. Mesmo. Tá certo. Então, como ainda não chegaram outras perguntas, e eu creio que esse foi realmente o ponto central da discussão, porque realmente nós estamos nesse momento de escolha trágica mesmo. e eu gostaria, professor, de agradecer a excelente palestra que o senhor ministrou. Eu estava com saudade da análise econômica do direito e... Nossa! Ela apareceu. Ela apareceu no ciclo de palestra. Já falei com o professor Fredo, eu quero mais. Agora me deixou mal acostumada. Muito bom. Muito bom. Pessoal, realmente, assim, a gente não pode desconsiderar a análise econômica do direito, porque ela mostra os números, que são realidades e que a gente não pode desconsiderar nunca. Então, seja na hora de legislar, seja na hora de dar uma decisão, as consequências virão, né, professor? A norma, a decisão, uma estrutura de incentivos. Então, nós vamos lidar com consequências. E você limita o intuicionismo, né, você decide com um fundamento empírico, né, isso é importante. Sim, sim, é verdade. E muito obrigada a todos vocês que assistiram, a doutora Paula, que participou brilhantemente dessa palestra, a Unilvan, a Cruzinete, a Terezinha, também a todos os demais que estão aqui presentes, aos alunos, os mestrandos, a AMBRA, da graduação, né, os alunos, os demais que assistem também via Facebook e YouTube. E, professor, obrigada mais uma vez pela oportunidade de aprendizado com o senhor e por o senhor ter chamado a atenção com esses dados, né, para a real situação, né, que deve ser observada e tem que se atentar para isso, nesse atual momento, né, a ideia não é só isolar, é por que isolar e para quê e o que se quer com isso. Então, precisamos realmente ter esse norte. Muito obrigada, agradeço a oportunidade aqui, vou encerrar a palestra e aguardo vocês na próxima semana com as próximas palestras. Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, obrigado, professor. Um abraço e boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.